É no pulso das águas que o Pantanal mostra suas cores, uma verdadeira aquarela de biodiversidade. Porém, nos últimos anos e com os incêndios de 2020, esse cenário foi impactado. E a natureza conta com uma grande aliada para se restabelecer, a Aquarela Pantanal, iniciativa pioneira de recuperação de áreas úmidas do bioma, onde a integração com as comunidades está na essência dessa iniciativa. A Aquarela Pantanal conta com os saberes tradicionais, aliados ao conhecimento científico do bioma e, acima de tudo, com a força da união de instituições e de comunidades pantaneiras. Porque a vida que pulsa nessas águas pulsa em cada um de nós. A Aquarela Pantanal conta com as comunidades pantaladas. A Aquarela Pantanal conta com as comunidades pantaladas. A Aquarela Pantanal conta com as comunidades pantaladas.